Olá, o Identidade Cultural começa agora com música e poesia. Henrique Beltrão, Alain Mendonça e banda The Teachers são os nossos convidados. Cantor, compositor e poeta Henrique Beltrão conta como a arte tomou conta da vida dele. Sempre acompanhado do violão, o artista mostrou todo o talento. Alain Mendonça também é escritor e compositor, um apaixonado pela música brasileira. Alain tem muitos poemas cantados por intérpretes cearenses. E a banda The Teachers, formada por professores, une música e pedagogia. Eles nos contaram como a banda foi formada e como a música ajuda na sala de aula. Então fique com a gente, o Identidade Cultural está no ar. Cantor, compositor, poeta, Henrique Beltrão teve a arte sempre ao seu lado. Sua mãe tocava sanfona e piano e seu pai, poliglota, o levou para a literatura. Assim, cresceu o menino Henrique cercado de poesia e música. A repórter Luciana de Andrade conversou com ele sobre a carreira, os trabalhos publicados, os planos para o futuro. Acompanhe. Olá, o Identidade Cultural recebe o cantor, compositor e poeta Henrique Beltrão. Tudo bem, Henrique? Tudo em paz, graças a Deus. Seja bem-vindo ao Identidade Cultural. Henrique, como foi que a música entrou na sua vida? Através dos meus pais. Minha mãe é uma sanfoneira e pianista virtuose. Ela já desencarnou, mas deixou em mela que compôs a melodia da minha vida. E o papai é um poliglota silencioso, que me levou... Silencioso porque é uma pessoa muito discreta, mas que fala muitas línguas. E ele me levou para o rumo dos dicionários, das músicas estrangeiras, das rádios estrangeiras. Então, com eles dois eu fiz a minha formação básica. Eles também costumavam ouvir discos em casa. A mamãe tocava sanfona, tocava piano. Nós saímos para tirar reis. Nessa época se tirava reis em Fortaleza. Então, eu ia menino, meninozinho mesmo, acompanhando aquela folia toda. Então, foi com eles que tudo começou. E quando foi que você fez a primeira composição? Foi criança ainda. Ainda criança eu comecei os primeiros versos, as primeiras músicas. Mas não tenho muito registro disso. O pouco que tenho, eu coloquei no livro que fiz como uma tese de doutorado. Com a abordagem de histórias de vida e informação. Ali eu mostro um pouco das coisas que eu escrevia quando eu era menino. Mas as poucas coisas que minha mãe colecionou. A minha mãe, ela colecionava, colocava a data, a idade que eu tinha. Coisa de mãe mesmo, né? Pois é. Nuna Dirlene, Marli, Beltrão de Castro. E o doutor José Franassa de Castro. Eles são a raiz disso tudo. Eu ouvia a máquina de datilografia do papai, que era como que musical dentro de casa, porque tinha um ritmo absoluto. A caligrafia extraordinária da minha mãe. E eles iam registrando algumas coisas que eu fazia e guardando. Poemas, bilhetes que tinham um cunho poético. Crônicas também que eu fazia como redações para a escola. Cheguei a ganhar um prêmio com um desses textos que eu fiz para o dia da criança. Então, isso eles colecionaram. Começou a se destacar bem jovem, né? Criança ainda, né? Sim. E quando foi que você decidiu para o lado profissional da música? Olha, para mim, um grande marco foi o vermelho. Quando eu lancei o vermelho, em 2006, eu me assumi como um poeta, um escritor profissional. E ao mesmo tempo, muitos... Foi sempre paralelo, música e livros, você também, o trabalho de escritor. Isso. Com o de rádio e o de professor. Porque você sabe que viver da arte é um desafio muito grande. Mesmo para os músicos, imagine para os poetas. Então, na origem, eu me assumi primeiro como poeta, para depois me assumir como compositor, como músico. E quando eu lancei o vermelho, em 2006, eu tinha 40 anos e surgiram as primeiras composições. O pessoal viu o livro, os amigos, a edição se esgotou em um ano, pasme, que isso é um fenômeno. Era uma edição pequena, de 500 exemplares. Mas 500 exemplares se esgotaram em um ano, no Ceará, de um livro de poesia. Isso se deveu a muitos shows. Eu fiz muitos shows poéticos, musicais, com esse espírito, como muitas vezes eu vejo aqui no Identidade Cultural, em que a arte e a cultura se misturam. Então, a partir dali, eu me assumi realmente como artista. Depois disso, veio o Simps, em 2009, em que eu já tinha um capítulo só com parcerias. Eu já tinha entendido que eu queria fazer aquilo profissionalmente, não só como amador. E aí resolvi já fazer um capítulo dedicado a isso. E assim foi se desenrolando. Aos poucos, as pessoas foram gravando as músicas que eu fiz. Em algumas delas, eu cantei. Então, hoje são três livros. Hoje são três livros, porque a tese no Arum Poeta é um livro também que traz uma narrativa autobiográfica poética. Não é chata de ler. É bem poética, porque a ideia em histórias de vida, em formação, nessa abordagem científica, é você compreender a formação das pessoas a partir dos seus relatos de vida. E eu fiz um relato de vida poético, em que eu misturo... Não como crônica, não é? Isso. E assim, eu misturo as citações dos grandes pesquisadores com as citações dos grandes músicos, dos grandes poetas. Eu vou tentar compreender o que é ser poeta no entender dos poetas e não dos críticos literários, por exemplo. E faço assim a minha trajetória nesse livro. Então, o Vermelho e o Simples são poemas e canções e o No Arum Poeta é a minha tese. E são dois discos. São dois discos, porque com o que o pessoal foi gravando, eu fiz o plural. O plural reúne 12 faixas com a maioria das coisas que haviam sido gravadas. Algumas não entraram. Porque o disco tem seu limite também, tem sua história. Nelas eu canto em duas faixas. Aqui tem muita gente boa. Tem Lorena Nunes, tem Simone Guimarães e Fagner, tem a de Mar Gonçalves, tem alguns dos grandes intérpretes daqui, inclusive de fora. Tem Jean-Robert Poulin, que é do Quebec. Tem o grande Calé Alencar, o grande Pingo de Fortaleza. Tem pessoas de quem eu sou fã, na verdade. Henrique, você pode escolher aí uma dessas poesias para declamar para a gente? Tem uma que eu gosto muito e que eu trago de cor, que é Versos Avulsos. Sempre tive o gosto de escrever versos avulsos. Em guardanapos, papéis de cigarro, extratos bancários. Quase sempre eles se dão por felizes com o seu improviso, desafiando a desordem o tempo de tão perecíveis. São tão passíveis de se perderem e de tão improvável publicação que lhes caem bem. Guardanapos, letras escritas a giz, poemas na areia, à beira mar. E você tem trabalhos no rádio, também trabalha com rádio, né? Trabalho, trabalho. Somos irmanados, né? Eu trabalho num ambiente semelhante à TV e Rádio Assembleia, um ambiente público, que é a Rádio Universitária. E lá eu faço Sem Fronteiras Plural pela Paz, que é sobre a pluralidade de línguas, povos, religiões, gêneros e idades. E faço todos os sentidos, que é com as pessoas com deficiência e temas relativos à saúde. Todos os dois têm um formato em que a gente mistura uma entrevista descontraída, como aqui, um bate-papo, e música e poesia. Tem sempre isso. E tem sempre alguma coisa na nossa terra, a gente sempre mostra a arte cearense, tanto a poesia, como a música, como as artes visuais, porque hoje o diálogo entre o rádio e as redes sociais é muito forte. Então a gente tem fanpages, tanto do Todos os Sentidos, como do Sem Fronteiras. A pessoa pode ouvir os programas anteriores. Então eu trabalho ali na quarta-feira com Todos os Sentidos e no sábado com o Sem Fronteiras, ambos às duas da tarde. Também é professor, né? Sou. É muita coisa. Como é que dá para conciliar tudo isso? Sabe como é, Luciana? A poesia perpassa todas essas coisas. E o amor às pessoas. E a Deus. Sobre todas as coisas. Então eu boto muita fé no que eu faço. E eu gosto muito de estar com as pessoas. Eu sou um profissional da escuta e da voz. A gente fala muito de profissional da voz, né? Mas, na verdade, você, eu, os cantores, essas pessoas são também profissionais da escuta. O bom entrevistador é o que... Tem que escutar. É o que bem escuta. É o que sabe animar a conversação e o outro fala. O educador também. Então, ensinar na Universidade Federal de Ceará é para mim um grande prazer, uma realização, porque eu estudei ali. Eu fiz o curso de letras e depois fiz o doutorado em educação na Federal. E eu dou aula nesses dois ambientes e também no mestrado profissional em artes. Então eu trabalho com gente que ama o mesmo que eu amo. Amo poesia, amo literatura, línguas estrangeiras, língua materna, no caso das letras. E as artes, no caso das pós-graduações em que eu atuo. Letras portugueses, francês, né? Isso, exatamente. Eu trabalho especificamente nessa. Mas a gente acaba dialogando com os outros, porque, por exemplo, no rádio, eu trabalho com bolsistas, atualmente tem dois bolsistas de letras. E, por coincidência, nenhum dos dois de letras portugueses e francês. Um é de letras inglês e outro é de letras portugueses. Todo mundo com gosto aí. Mas tem também gente do jornalismo, gente da publicidade. O rádio é esse ambiente amplo, né? Muito, com um coração muito vasto. Henrique, do seu mais recente trabalho, o CD, mostra uma faixa para a gente. Deixa eu ver. Ah, vou mostrar uma do mais recente, que é esse, é o Mutirão. Ele tem uma música que eu me atrevi a musicar um poema de Arthur Eduardo Benavides. Arthur Eduardo Benavides dispensa a apresentação. é o príncipe dos poetas, o grande mestre da Pacatuba. E ele fez subtelegia, eu fiz isso aqui. Marinheiro não fui Nasci para as viagens Nasci para habitar Portos e os mares Em vão sonhei navios Meu olhar reflete embarcações Minha âncora é isto o poema Marinheiro não fui Minha âncora é isto o poema Marinheiro não fui Minha âncora é isto o poema Marinheiro não fui Minha âncora é isto o poema Marinheiro não fui Minha âncora é isto o poema Minha âncora és tu, poema, marinheiro não fui, minha âncora és tu, poema. Aí está a minha homenagem para o grande mestre Arthur Eduardo Benevides. Henrique, quais os planos futuros aí? Vêm novos projetos, novos livros, CDs? Novos livros e novos CDs. A partir dessas quatro faixas que eu produzi para o mutirão, com o maestro Elismário Pereira, eu quero fazer um disco completo. Gravar mais seis ou oito faixas e fazer um disco completo. Sobretudo com o maestro Elismário, mas também com outros parceiros. Eu tenho muitos parceiros, graças a Deus, e muitas parceiras. E tenho essa intenção. Mas o que está mais perto de acontecer, talvez ainda este ano, é o livro Avesso, O Livro da Insônia. Esse é um trabalho que eu venho escrevendo há algum tempo, nas madrugadas, quando eu desperto chamado pela literatura. Acontece de eu acordar com uma ideia na cabeça. E aí, é claro que aquilo ali atrapalha o meu sono da noite, mas eu não quero perder a ideia. É, porque depois a gente nem lembra, né? Então, eu vou para o computador e sabe que às vezes eu vou só anotar a ideia. Eu digo, não, vou anotar só a ideia. Eu tenho escrito muito prosa ultimamente e tenho escrito esse lado avesso que a vida tem. Porque se você olhar bem, plural, vermelho, simples, eles trazem muitas mensagens positivas. Não que eu não fale também de agruras, de desafios, de coisas difíceis da vida. Eu falo, mas pouco. Eles trazem mais uma mensagem para cima. Mais otimista, né? É, otimista, de fé na vida, que é o que eu sou. Acredito na humanidade, acredito em Deus, acredito na gente, acredito que a gente... Que o bem suplanta o mal pela sua força mesmo. Mas, no avesso, a arte não pode mostrar só uma parte da vida. No avesso eu mostro o outro lado, que é um lado essencial para se mostrar. Você mostrar a tristeza, mostrar a depressão, mostrar essas coisas como parte do ser humano e coisas que precisam ser vividas e superadas, claros. A gente tem que estar irmanados para poder superar os desafios, a morte, as separações, os rompimentos. Então, tudo isso está no avesso do livro da insônia. Pronto. Henrique, por falar em poesia, mostre mais uma para a gente, por favor. Ah, com o maior prazer. Eu mostrei uma do vermelho, vou mostrar uma do simples. Deixa eu ver. Vou livre. Pronto. Este é um poema que ilustra bem como a gente pode superar as coisas da vida. É dedicado a um amigo, João Paulo, que ensinou muita gente a superar a adição de drogas. Ele deixou essa grande lição para a gente e um amigo meu, Paulo de Tasso, musicou. E o Marcelo Cacazan gravou. Mas o poema se chama Voo Livre. Caminho livre entre as sete mil coisas. São doze passos de luz, são doze tradições encantadas. Caminho e canto tantos encontros quanto a maré me traz. Conto histórias do porto a que cheguei, aprendendo a ouvir o mar e o povo do mar. Sabendo escutar no ar todos os seres. Aportei em chamas, sentindo os segredos da água, fluindo, fluindo até a terra adentrar. Eu falo no rádio para te contar o que trouxe de lá. São, caminhos, são os que quero entre as sete mil coisas contigo partilhar. Henrique, eu quero te agradecer a participação aqui no Identidade Cultural. Eu é que agradeço a você, ao Identidade Cultural, à TV Assembleia, a toda a produção, ao Reginaldo, a Clarapinha, a você, Luciana, muito obrigado. E a gente vai encerrar o Identidade Cultural com música. Ah, então vamos puxar para cima, né? Esse aqui é um clássico. Esse é um clássico. Eu sou uma pessoa corajosa, né? Musiquei Arthur Eduardo Benevides e fiz uma versão em francês de uma música de Dorival Caymmi que vocês vão reconhecer. A Samba de Montbrésil nos faz todos dançar Quando a gente a todos dançar Quando a gente a todos dançar Quando a gente a todos dançar Quem não gosta do samba não sabe a dança Não vai na cabeça, não vai na cabeça Ou não tem mal no pé Eu fui nado no samba, o samba me levou Pronto da verdadeira samba Eu quero sempre ficar O samba do meu Brasil nos faz todos dançar O samba da minha terra deixa a gente mole Quando se canta todo mundo bole Quando se canta todo mundo bole, bole, bole Quando você se requebra, caia por cima de mim Quem não tem balanganda não samba no bom fim Mas quem não tem balanganda não samba no bom fim O que é que a baiana tem? A cearense tem também Daqui a pouco, mais poesia e música com Alain Mendonça Identidade Cultural volta já! Os versos do cantador Os versos do cantador Em quase 20 anos de carreira musical, Alain Mendonça tem uma trajetória que se destaca pela diversidade Cinco livros, três álbuns, além de produção musical e trilhas sonoras para peças teatrais Alain passeia por vários gêneros musicais Rock, blues e balada, baião, até valsa, maracatu, coco e música erudita Em parceria com diversos autores A cada novo trabalho lançado, Alain prova que é um dos poetas mais sensíveis e notáveis de sua geração Acompanhe! Olá, o Identidade Cultural recebe Alain Mendonça Ele é letrista e tem aí quase 18 anos de carreira Tudo bem, Alain? Tudo bem, Alain Alain, conta pra gente como tudo começou Já que são quase 18 anos, né? Antes de marcar uma ideia como profissional, né? Que conta esses 18 anos Eu nasci numa família de muitos livros e muitos discos, né? Meu pai, ele investiu nisso, né? Nesse convívio dos filhos com a arte, com a música, com a literatura e tal E daí nasce o meu interesse por esse convívio, né? Fora as influências da nossa cidade russa, aquelas imagens que a criança pega, né? Dos cantadores de feira, do mercado com aquelas cores todas E a cidade, as ruas, as pessoas, né? E aí nasce a literatura e inicialmente nasce a canção A primeira coisa que eu escrevo já é pensando em canção e tal Depois eu fui encontrando pessoas, né? E fazendo dessa arte que virasse coletiva, né? O meu trabalho é essencialmente de parceria Eu escrevo pra teatro, eu não atuo Eu escrevo pra canção, mas não canto nem toco, né? Só a literatura é algo mais individual, assim Então a gente vai encontrando pessoas e vai montando os espetáculos, os discos, os livros e tal E o começo que eu marco de carreira A gente tinha um grupo chamado, eu fazia parte de um grupo chamado Patacatus Que é o grupo, era um grupo de teatro, que havia música também E que a parte musical era dos Argonautas, do grupo Argonautas E eu entrei nesse processo como letrista dos Argonautas E depois como autor de peças Nesse grupo também havia o Thiago Arraes, o Yuri Yamamoto, Rafael Martins, Rogério Mesquita e tal Era uma turma muito boa E a gente em 2000 fez um espetáculo chamado Essa Noite Patacatus E de lá eu marco essa trajetória, digamos assim, né? Quase 18 anos E de lá pra cá já tem trabalhos lançados na música, no teatro Tem várias peças que eu trabalhei como dramaturgo Às vezes como... Algumas vezes dramaturgo e autor da trilha sonora Às vezes só da trilha sonora E aí tem várias peças ensinadas já E tenho cinco livros de poemas Poemas, digamos assim, livros solos de poemas, né? E como organizador de outros livros também E são quatro CDs lançados Sendo três de música As minhas letras, né? Que eu juntei vários parceiros, vários intérpretes Nesses trabalhos E um disco de poesia Eu recitando alguns textos Aproveita e recita pra gente Alguma poesia dessas Porque o que posso ser nesse mundo é poeta Porque traduzo em palavras toda a minha verdade que invento Porque quando menino Eu olhei no olho da rua E vi uma estrela numa poça de lama Porque eu mergulhei na poça e apanhei por isso Porque havia um beco e um curral E eu vi uma borboleta pousada a serelepe num instrumento de vaca Porque minha avó tinha uma sacola de palha cheia de bolachas Porque um dia Uma mulher me beijou a boca numa noite aperreada Porque eu tive um amor pra sempre Que se foi no nunca Porque o tempo passa E eu desacompanho Falando você Na música você tem várias parcerias Alguns intérpretes Alguns gravaram clipes Quais você destacaria? Tem um que eu gosto muito Acho muito poético, muito artístico Que é da Andrea Piol Cantando uma canção minha de aí com pessoa Chamada A Volta do Samba É uma canção que eu gosto muito É um clipe que eu gosto muito Diz que eu refiz meu caminho Que voltei a ser menino Voltei pro morro Voltei pro nino Voltei pro povo Não sou mais granfino Voltei pro morro 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 Majestade bamba, samba de roda, lição primordial Que não se aprende na escola, nota natural do povo e sua história Outro clipe interessante é um do Evaristo Filhos, de uma canção nossa chamada O Cantador. A atmosfera do sumbo, do seio de uma menina O sonho de vento, o mundo, sua sorte, sua sina O beijo abre o segredo que a solidão esconde Descortinando o desejo que morre de sede e não some Pela armadura do asfalto, a costura do caule da flor Maravilhando os percalços dos versos do cantador Que canta a vida todinha, catando um beijo de amor No sumbo, do sopro, da sina, na linha do Equador Maravilhando os percalços dos versos do cantador Tem outros vídeos interessantes, por exemplo, tem um do Festival da Assembleia Que o Isaac Cândido canta uma música nossa chamada Por Gentileza Que é uma parceria minha, do Isaac e do Rogério Lima É uma canção também que eu gosto muito E se eu pesquisar no Youtube, aparece ainda bem um bocado de canções lá Vem, suave vento leve, leva essa tristeza Vem, suave vento leve, leva essa tristeza Vem, na ponta do pé, sobre as estrelas Vem, que a solidão pôs à mesa Vem, atrasa o tempo e traz o tempo da delicadeza Vem mesmo que de brincadeira, enquanto ensaio outra carreira Pra dizer suavemente, um adeus por entre os dentes Ou quem sabe noutra vida, que uma só foi tão ligeira Alã, você participou do Festival de Música da Serra da Mirooca Reúne diversos artistas, músicas autorais Você acha importante esse tipo de festival pra cá, pro Ceará? Sim, sim, eu tenho uma trajetória nesse festival Várias vezes como autor de canções Como produtor também Em 2006 eu produzi junto com o Pingo esse festival E agora recente, esse último que teve, esse mais recente Eu fui como jurado, participei como jurado do festival E eu acho fundamental que haja por vários motivos Um motivo muito importante é o encontro Ele gera esse encontro de autores Não só do Ceará, que vêm autores de fora participarem do festival E essa apresentação de canções, essa possibilidade dessas canções cantadas Uma certa formação de plateia O público tendo contato com essas canções E de uma forma interessante O festival tem uma atmosfera interessante É fundamental que esses festivais Sejam gravados Virem discos Virem uma geração de conteúdo Para que fique para a nossa memória Para uma possibilidade maior de divulgação De difusão dessa canção Dessa canção feita no Ceará Dessa canção que passa por aqui No caso dos outros compositores que vêm participar do festival Eu acho uma iniciativa muito interessante E infelizmente há poucos festivais É um dos poucos que restam ainda aqui no estado Havia um festival muito bacana Que tudo indica que ele vai voltar a existir Que é o de Camusim Eu participei também de Camusim Nos últimos que tiveram Em 2002, 2001, 2002, 2003 E era um festival que tinha 14 edições Infelizmente não foi gravado Não virou discos E num festival que passa tantos anos Sendo feito Passa gerações de compositores por lá Então é uma amostra da música feita Por vários tempos Da nossa canção cearense Principalmente Quer dizer que o de Camusim Pode ser que retorne Estão trabalhando aí para isso Tudo indica que ele vai voltar esse ano Quem está na cabeça disso É o Edmar Gonçalves Que é um cara que tem uma história Muito importante nos festivais Desde o Canta Nordeste E de outros festivais no Nordeste E no próprio da Meruoca também De Camusim também E, Alain, vem trabalho novo por aí O que a gente pode esperar Para o próximo ano Ou final desse ano ainda, né? Eu escrevo constantemente Seja literatura, seja teatro Seja para música e tal E eu tenho uma certa aversão à gaveta As gavetas ficam ali por um tempo E tal assim Mas A minha ideia é sempre estar publicando E sempre estar lançando Tem alguns discos Em construção Alguns já em processo de arranjos Outros no início da conversa Com intérpretes Para serem começados A serem feitos Serem pensados Eu tenho três livros Já prontos para a publicação Tem bastante coisa já, né? É Mas esperando a Esperando assim A possibilidade Esperando a A maré ficar boa Para eles acontecerem É isso Alain, quero te agradecer A participação aqui no Identidade Cultural Dizer que foi um prazer Te receber Eu que agradeço Foi muito bom Esse bate-papo E é muito bom Fazer parte, né? Estar na De alguma forma Na programação Da TV Assembleia Que tem uma visão Atuante, né? Na nossa cultura Nas nossas artes E tal Muito obrigado Obrigada E a gente agora Fica com mais um clipe Das letras aí Do Alain Mendonça Atmosfera do sumo Do seio de uma menina O sonho de vento O mundo Sua sorte Sua sina O beijo Abre o secreto Que a solidão esconde Descortinando o desejo Que morre de sede E não some Pela armadura Do asfalto A costura Do caule E da flor Maravilhando os percalços Dos versos Do cantador Que canta a vida todinha Catando um beijo De amor No sumo Do sopro Da sina Da sina Na linha Do Equador Na linha Do Equador Sua sorte Sua sina Nos versos Do cantador Sua sorte Sua sina Nos versos Sua sina Nos versos Do cantador Sua sorte Sua sina Nos versos Do cantador Os versos do cantador Os versos do cantador No próximo bloco, a banda The Teachers, formada por professores que aliam música e pedagogia. A gente volta já, mostrando esse lindo trabalho. Música A banda The Teachers surgiu a partir da ideia de dois professores, Maurício Manuel e Anderson Augusto, de aliar música e educação ao cotidiano das escolas. Uma banda formada só por professores se encaixaria muito bem nessa dinâmica. Assim nasceram as aulas musicais e se tornaram uma grande atração nas escolas. Desde 2010, a banda está na ativa e desenvolve um trabalho para além do pedagógico. Com shows dançantes, a banda The Teachers vem conquistando o público e deixando sua marca na cena musical chiarense. A reportagem é de Alderson Matos. Música Sendo muito o meu amor, por esse meu jeito de amar. O meu coração batido, cada uma tinha o seu lugar. Música 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 Uma mistura que deu super certo. Tudo começou na sala de aula e se transformou no projeto The Teachers, como o próprio nome diz, uma banda formada só por professores. O Identidade Cultural de hoje conversa com esse pessoal bom aqui, além de professor, também músicos, com o Maurício Manuel, com o Anderson Augusto e o Jandinha Lima. Essa ideia então surgiu de dois professores. Foi sua e do Anderson, Maurício. Exatamente. Primeiro eu desejar aqui bom dia, boa tarde, boa noite a todos os espectadores aqui do programa Identidade Cultural. Nós somos a banda The Teachers, tivemos a ideia de formar a banda ainda em 2009, com a dinâmica de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio, que usasse pedagogia e música. E a gente conseguiu aí, através desse nosso projeto, angariar muitos alunos, trazer muitos alunos aí para a fanpage da banda, todo mundo começou a curtir, compartilhar, e o projeto tomou outra proporção. E a partir dessa outra proporção, nós tivemos a ideia de elevar um pouquinho mais a nossa qualidade musical, fazendo um projeto para além do pedagógico, que é exatamente com o nosso projeto Balada Brega Legal. Você é professor de quê? Sou professor de língua portuguesa. Língua portuguesa, o Anderson. Também, língua portuguesa. E você, Jandinha? Professor de matemática. Professor de matemática. Então, vocês já ensinavam, já eram professores, mas não queria deixar a música de lado, né? Aí pensaram, não, vamos unir as duas coisas. E deu certo. O interessante é que a música é o complemento da educação, né? Eu e o professor Maurício trabalhávamos em uma escola afim, e conversamos uma vez no corredor, e por que não formar uma banda de professores para levar, além da musicalidade, levar o ensino também? E assim surgiu a DTITAS, dentro de sala de aula, e hoje já tomou proporções fantásticas, né? Além da sala de aula, incluindo também, nunca esquecendo dessa questão da sala de aula, né? Fazendo sempre aulões musicais, aulões temáticos, mas sempre tendo essa questão da sala de aula, e tentando adequar também com o contexto cultural, além desse ambiente. Como é a recepção dos alunos? A recepção dos alunos é maravilhosa, fantástica. Acho que quando a gente alia a música, a parte pedagógica, né? Ao ensino, isso, obviamente, chama muita atenção, né? Os alunos, eles gostam bastante, a gente procura trazer músicas mais desse universo da juventude, e sobretudo nessa preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio, onde a gente faz o projeto Musicallas, o Enem é Música para os Meus Ovidos, a gente já fez em várias escolas, fizemos inclusive no projeto Alcance, aqui também da Assembleia Legislativa, e esse projeto foi um projeto que foi recebido de braços abertos pelos nossos estudantes. Eles cantam, eles dançam, eles se divertem, eles têm ali uma aula motivacional, e principalmente uma aula que prepara com qualidade para o Exame Nacional do Ensino Médio. O que as escolas acham? As escolas acham ótimo, né? Porque a gente traz um pouco desse universo do contexto mais animado, mais divertido para a sala de aula. E quando a gente faz um aulão desse tipo na escola, geralmente é num espaço maior, na quadra, que reúne vários alunos, tudo, então cria-se uma dinâmica, um universo diferenciado, muito divertido e com muita preparação. É um show, né? É um show, é um show com educação. Certo. Anderson, vocês saem um pouquinho dessa questão trivial, mesmo assim, e são descontraídos, como o Maurício já tinha adiantado, são divertidos também, inclusive na forma de se vestir e no repertório, né? Nosso repertório, ele contempla uma variedade muito grande musical. Ele vai do Rei do Brega ao do Sena, né? É uma contemplação de vários ritmos. E sempre lembrando também da valorização do regional, nunca esquecendo do regional, né? Estamos agora também num momento de lançamento do CD, contemplando o nosso ritmo, que é a Balada Brega Legal, né? Contemplando canções voltadas para o amor, né? O amor sofrido, que é a temática, a pauta principal do Brega, o amor sofrido. Eu escutei Vando, né? Tem Vando no repertório, mas também tem música autoral? Temos, temos músicas autorais. Vamos lançar um CD agora em novembro, né? Só com as nossas músicas autorais. Olha aí, ó, quentinho a notícia de um CD em novembro da banda. Pronto, quentinho. Daqui a pouquinho o CD vai estar sendo lançado, a gente vai lançar em todas as plataformas. Vamos lançar dois clipes no YouTube para você poder conferir e assistir lá esse trabalho da Balada Brega Legal, trazido pela banda The Teachers. É importante deixar bem claro que nós temos dois viés, né? Além dessas aulas motivacionais, as musicaulas, nós temos o nosso trabalho fora parte, que é exatamente esse trabalho da Balada Brega Legal com a banda The Teachers, onde a gente vai de Aldo Senna ao Rei do Brega, de Roberto Carlos a Vando, de José Augusto a Borba de Paula, trazendo também todo esse contexto regional. Enfim, então a gente vem com a Balada Brega Legal no nosso show O Popular do Popular. Pois é, eu já ia perguntar sobre esse show O Popular do Popular. Então, o objetivo desse show, que vocês estão trabalhando com ele nesse momento? Pronto, o objetivo é trazer um show muito dançante, muito animado e muito divertido, com essas baladas populares mais animadas da música brasileira. Como eu falei, é de Aldo Senna a José Augusto, de Borba de Paula a Roberto Carlos, enfim. Então, é um show dançante do começo ao fim e que vai agradar a todo o público, desde quem curtiu a Jovem Guarda a quem curte as músicas românticas e a sofrência do contexto atual da música brasileira. Mas, então, temos dois professores de língua portuguesa, não é natural trabalhar já com a linguagem, é mais fácil trabalhar com a música, mas é um professor de matemática nessa banda. Como é que você caiu aqui junto com os meninos e entrou nesse projeto? Rapaz, a história foi bem engraçada, né? Eu comecei a trabalhar na escola José de Alencar há uns cinco anos, né? Em uma das postagens que eu fiz no Facebook, vou ter uma foto lá no perfil de baterista, né? O Maurício viu e perguntou, rapaz, você toca bateria, a banda parece que estava parada há um tempo, não era Maurício, há alguns meses que eu estava sem baterista. Aí ele me viu e falou comigo, rapaz, eu toco a bateria, eu toco. Ele ficou meio assim, ah, será que esse rapaz toca? Aí ele me chamou para ensaiar, aí ficou, passou um mês, dois meses, até que deu certo. Aí depois, desse dia, né, no ensaio, ele curtiu, gostou muito da minha forma de tocar e de lá para cá eu estou com a banda, né? Divertindo a galera, dando aulas de matemática com música e assim vai, a gente está curtindo muito. A gente sabe que a rotina de um músico também, né? Vocês fazem shows, estão nesse projeto aí do CD, do popular, do popular também. Como é que vocês dividem, né, entre a sala de aula e a música? Bom, para nós essas duas coisas é um prazer enorme, né? Dar aula e tocar. Quando a gente consegue aliar essas duas dinâmicas, fica muito prazeroso, certo? Nós temos, obviamente, a nossa rotina de sala de aula, né, onde a gente trabalha, vai para o colégio, corrige prova, preenche diário, entrega na coordenação, na direção e aos fins de semana, sobretudo, iniciando na sexta-feira, nós temos uma agenda de shows que a gente faz aqui por Fortaleza e nas cidades aí da região metropolitana com a banda The Teachers e esse projeto Populado Popular. Dá para conciliar bem, dá para a gente fazer um trabalho legal, tranquilo. Quando a gente faz com prazer, a gente faz sem sentir muito a pressão do tempo e faz acontecer da forma mais completa possível. Pessoal, então, falando em agenda de shows, vamos divulgar para o pessoal de casa, né, onde é que encontra vocês, na rede social, as páginas de vocês. Vamos lá. Queremos fazer um convite a todos vocês. Dia 19 de outubro, às 20 horas, no Dragão do Mar, nós teremos Banda The Teachers fazendo uma parceria com Ítalo e Reno. É bem fácil nas redes sociais vocês nos encontrarem. O nome da fanpage é Banda The Teachers e no Instagram nós temos bandadeteachers.ce Facilmente você nos localizará, tá certo? Bem fácil, bem tranquilo para você ter esse acesso a Banda The Teachers. E você, aluno, estudante, que se dedica diariamente, você vai poder acompanhar na nossa fanpage postagens diárias também sobre os múltiplos vestibulares espalhados pelo Brasil. Dentre eles, o Enem. Tá certo? Fica a dica para você curtir a página. Você não verá apenas pautas voltadas para a música, verá pautas também voltadas para o ensino. Olha que coisa boa, educação e também música pessoal. Obrigado por aceitar esse convite, por conversar com a gente, que é uma entidade cultural muito interessante a iniciativa de vocês. Bem divertida, música boa também. Certo? Um grande abraço a todos vocês. Valeu Anderson. Valeu Jandean. E a gente termina com a música aqui da banda The Teachers. Deixe-me fazer cara feia Deixa de tristeza E de solidão Deixa de fazer cara feia Seja a dona do teu coração Deixa de fazer cara feia Seja a dona do teu coração É que fica chorando Em nosso pagamento Diz uma tristeza E muito sorrido Essa razão não mata E mais maltrato E faz sofrer E a mão me incomoda Música Deixa de fazer carafeira Deixa de tristeza e de solidão Deixa de fazer carafeira Seja a dona do meu coração Deixa de fazer carafeira Seja a dona do meu coração Seja a dona do meu coração Seja a dona do meu coração O Identidade Cultural fica por aqui, mas você pode entrar em contato com a gente pelo telefone 3277-3748 Ou acessar nossa programação nas redes sociais Até o nosso próximo encontro Música 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 Me suja de caminho Me ponha com a mão Louca de amor Me chama de amor E quando sai de mim Leva meu coração Você é fogo Porque eu sou paixão E quando sai de mim É rasteira de rua Manhã de sol Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Quando sai de mim Quando sai de mim Me veja na boca Me ama Quando sai de mim Me veja na boca Me ama No jão Quando eu vou Eu vou Me veja na boca Me ama No jão Banda Letitias Pra vocês